Exato, meu caro Rodrigo Vieira, a manutenção está marcada para acontecer nesta terça-feira e vai acontecer exatamente aqui, na usina Salto. Nós estamos com o gerente de manutenção do Samai, por que é necessária essa manutenção? Olá, olá a todos. Marcão, a necessidade dessa manutenção vem de encontro com a captação de água do Samai. A Celeste precisa fazer a substituição dessas comportas, que vocês podem ver aqui. São comportas já centenárias, e para substituí-las, há necessidade de secagem por completo do canal. Com isso, o Samai fica em possibilidade de aduzir água bruta para o tratamento de água da nossa cidade, da maior parte da nossa cidade, 70% dela. Diante disso, as autarquias discutiram muito no sentido de diminuir o impacto dos nossos munícipes e chegou-se à conclusão que lançaram uma tubulação por toda, por dentro de toda essa galeria, até a justiça dele atrás, na nossa captação, ser em outro ponto. Isso nos daria mais tranquilidade com relação a toda a substituição da comporta. Hoje, a substituição das comportas necessita de oito dias ininterruptos de trabalho, o que seriam oito dias ininterruptos de desabastecimento na cidade, se não feita essa tubulação que será feita ao longo do dia de hoje e na próxima terça-feira. Me diz uma coisa, haverá realmente desabastecimento? Sim, a gente acredita que em grande parte da cidade haverá desabastecimento, até por conta do prolongado, do tempo prolongado de paralisação da estação, porém, a gente pede muito aos munícipes a economia de água no dia de hoje e também no dia de amanhã para que o sistema possa se recuperar por completo, visto que a gente vai botar ele em carga às 10 horas da noite, a gente tem aí ao longo de toda a noite para a recuperação e a quarta-feira. Então, quanto menor o consumo na quarta-feira, mais rápido o reequilíbrio de todo o sistema de distribuição do Samaio. E isso deverá ocorrer em outros dias também? Isso deverá ocorrer pelo menos mais um dia, na próxima terça-feira, no dia 25. Essa é a nossa programação, é a programação dos trabalhos da Celesc. Concluído nessa terça-feira, a Celesc já pode iniciar os trabalhos de substituição das comportas tranquilamente. Vale ressaltar aqui também a grande parceria da Celesc para com o Samaio e vice-versa. A gente vem construindo essa solução a mãos dadas para que o impacto à comunidade seja o menor possível. Ok, Guto. Muito obrigado pela entrevista. Eram estas as informações. Voltamos ao estúdio. É com você, Rodrigo Vieira.